Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 15 e tem o seguinte texto Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar Para nossa reflexão essa lição pelo Espírito Emanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Diante da Providência Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual O amigo da gentilidade cuja fé amadurecer em ásperos testemunhos de sofrimento não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência honrado nas obrigações bem cumpridas se queres por tua vez atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu leal ao serviço e à paciência e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM construindo um mundo melhor o Clube da Fraternidade e 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 o Clube da Fraternidade